O período chuvoso traz alívio para o calor e a poeira também. Mas com as chuvas, alguns probleminhas acabam aparecendo. São os fungos, popularmente chamados de mofo ou bolor. Eles costumam aparecer em armários, paredes e roupas e contribuem para o surgimento de doenças e alergias. Começou esse período chuvoso, resolvi dar aquela faxina no meu guarda-roupa. Eu tenho que tirar tudo do lugar mesmo? Vamos tirar tudo do lugar, né? Passou esse período de poeira, agora vamos tirar tudo, limpar, abrir janelas, abrir portas, deixar a ventilação entrar, porque o maior inimigo do mofo é a falta de ventilação. É um ambiente todo fechado, um ambiente abafado. Então, o mofo gosta disso. Ele gosta de lugares bem quentes e abafados, sem ventilação. E aí, Fran, eu boto as minhas roupas para respirar, coloco lá no terreiro, em cima da cama, em algum lugar. Enquanto isso, eu vou limpar o meu armário, tirar aquela poeira. E aí, aquela questão do mofo, percebi que está começando algum mofinho ali. Como que eu limpo o meu armário? É muito simples. Uma proporção, um copo de água para um copo de vinagre já é suficiente. Você faz toda a limpeza no armário. O vinagre de álcool, ele não deixa mau cheiro, não deixa aquele cheiro forte. E ele elimina todo esse mau cheiro do armário, limpa, acaba com ácaros. No meio das minhas roupas, eu descobri aquela jaqueta de couro, que está ali guardada há muito tempo, né? Está com um mofinho, está com um bolozinho ali começando. O que eu faço com essa jaqueta? Posso jogar fora? Não, não. Aí entra de novo o vinagre. O vinagre é excelente para tirar o mofo desse tipo de peça. Tanto pode ser o couro como o corino. Você passou ali uma misturinha de água com o vinagre, deixa secando na sombra, não pode... A gente tem mania de colocar no sol, porque o sol vai acabar com tudo, né? É, deixa na sombra, né? Ele ventilando ali a peça, depois você já pode voltar com a peça. Existem vários tipos de fungos que crescem e podem acabar com os objetos afetados. Eles costumam aparecer, na maioria das vezes, em lugares principalmente úmidos. Baixo da pia, às vezes, costuma ficar um pouco úmido, às vezes tem uma gotinha de água que cai, do encanamento, alguma coisa. E a gente vê ali que aquela madeira do armário começa a mofar, começa a ter um mau cheiro, começa a ficar escuro. Sempre que eu for limpar meu armário da cozinha, vinagre... Vinagre de álcool e água, a mesma proporção, a mesma quantidade, de um para o outro. O mofo geralmente é descoberto pelo cheiro forte ou pelo aspecto esbranquiçado do objeto ou móvel. Além do vinagre de álcool com água, a Fran tem outro truque para ajudar a evitar o mofo. Eu até deixei separado um saquinho assim, ó, simples de filó ou organza. Você compra na papelaria giz, giz de lousa, de escola mesmo. Escrever no quadro mesmo da escola? Escrever no quadro. Você coloca ali três, quatro, depende do tamanho do seu saquinho, mas três já é suficiente. E você pode espalhar esse giz dentro dos armários. De qualquer armário? Da cozinha, do meu guarda-roupa? De qualquer armário. O giz, como tem cal, ele tem essa função de sugar toda a umidade de dentro dos armários que ficam fechados. Dicas simples, como não guardar roupas usadas, não colocá-las em sacos plásticos, roupas que não serão usadas em breve, guardar em embalagens próprias, contribuem para que não apareçam os tão indesejáveis fungos. E a conservação de roupas e móveis fique bem mais fácil. E a conservação de roupas e móveis fique bem mais fácil.